Batalha de shape do óleoculturismo Quem tem o shape mais medonho? O primeiro lugar leva um quilo de pão com mortadela E duas caixas de óleo soia Atenção a berração Quer dizer, atletas, duplo bíceps de frente Isso, show de bosta Que coisa horrorosa Atletas, controle de cintura e apresentação do abdômen Não, Arlindo, abdômen, Arlindo Isso não é hora de pintar uma parede, não, Arlindo Pelo amor de Deus, rapaz Competidor Arlindo, por favor, se retire da competição Mestre Arlindo, desclassificado Então vem aí um novo competidor Mostre essa cachorra que tem dentro de você E bote essas tetas pra fora pra gente poder ver Apresentação de peitoral Vamos lá, meus competidores Mostrem seus peitos Só não façam muita força pra não explodir e sujar todo mundo na plateia Peço ajuda dos meus telespectadores Para votar e me ajudar a escolher Quem será o grande campeão Então comente aqui quem você acha que ganhou